A gente acredita que é o governo do Estado, a Secretaria de Educação, que muito antes da gente ocupar a escola, a gente já fez reivindicações, mais de uma reivindicação na Secretaria de Educação do Estado, e algumas a gente chegou a ser atendido na Secretaria com promessa de visita na escola e essas visitas não tiveram, né? A gente vê que professores, alunos, comunidade escolar, responsáveis, assim, estão todos bem engajados, apoiando a nossa causa, nos apoiando aqui nesse momento de ocupação, e a gente não recebe resposta de órgão público, né? Então a gente vê que o nosso inimigo comum é realmente esse, nem a direção está, de qualquer forma, nos impedindo de estar aqui hoje. O governo que quer botar outras pessoas de fora para tomar conta disso aqui e comandar, tipo, os professores que se formaram vão ser, tipo, para dar aula, né? Vão estar sendo, sei lá, comandados pelos outros. Do outro lado está o governo, do outro lado está as forças repressivas do Estado, que como a gente viu em São Paulo, atuaram para desmanchar as ocupações das escolas. Enfim, do outro lado tem todo um sistema, né? Montado para que a educação seja, na verdade, uma domesticação de pessoas, né? E não uma... que se possibilite uma capacidade de consciência e de pensamento. Enfim, eu acho que do outro lado está o sistema, né? E todo o Estado e toda a manutenção do sistema capitalista que a gente vive, e que ele é para muito poucos, né? E que a maioria das pessoas vive na pobreza, vive na miséria, vive sem condição. E daí o básico, né? Que é educação, saúde, enfim, que já vem sendo questionado desde os levantes de 2013, né? Acho que agora a gente chegou no ponto alto desse questionamento sobre educação, pelo menos. Obrigado.